E aí galera, Alexandre Leps aqui e meus amigos, que bons tempos para ser fã da franquia Monster Hunter, não é mesmo? Monster Hunter Road e Iceborne aí recebendo um tratamento cuidadoso da Capcom, a gente vai ter aí um update grandioso agora de forma gratuita na quarta-feira e dois novos jogos da franquia Monster Hunter estão chegando também, Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 anunciados de forma exclusiva para o Nintendo Switch. Eu não poderia estar mais feliz do que isso, a Capcom tem ido aí além do que eu esperava, principalmente com esses dois anúncios, eu sonhava com Monster Hunter para Switch, mas não esperava um Monster Hunter Stories 2 também vindo junto, né? Pois bem, meus amigos, ontem tivemos um novo trailer com atualização do que nos aguarda de eventos para o próximo mês, no quinto e último grande update aí gratuito do Iceborne, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês no vídeo de hoje, para que vocês já possam se organizando e se preparando para aproveitar bem essas novidades, beleza? Antes de começar eu deixo aí o convite para quem quiser trocar uma ideia, estou deixando o Twitter e o Instagram na descrição e também os meus outros canais para que vocês possam conhecer, não deixem de seguir lá na roxinha também se quiserem acompanhar lives por lá, tá? É só procurar por LepsTV, LepsTV, ok? Não esqueça também de avaliar o vídeo com like ou contos like, porque é uma métrica importante pra caramba aqui no YouTube, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar falando então na ordem correta aí dos eventos, ok? Essa semana vocês vão ter aí até quarta-feira para estar fazendo aquele evento onde chegaram os dragões anciões ali na base de Celiana, então essa semana está a Lunastro lá, corre, ainda dá tempo de farmar algumas joias e se preparar para o Fatalis, ok? Essa semana também acaba o Festival de Primavera, então dá tempo ainda de pegar a armadura temática, você pega os bilhetes VIP desse evento, né? Para poder fazer a armadura desse evento específico e também a armadura em camadas, então corre que quarta-feira o evento acaba. E para quem está no Word Base, a mesma coisa, tem um evento da Primavera rolando lá em Astera, ok? Tem vídeo sobre todos os eventos do Word Base e também todos os eventos do Iceborne, se você procurar aí na playlist do canal. A de todos os eventos do Iceborne foi aquele que eu fiz sobre o Festival Tempero Ardente, mas desde então tivemos pouquíssimos novos eventos, então pode usar esse vídeo como referência. Finalizando os festivais nessa quarta-feira, a quinta frota toda vai ser realocada para uma nova investigação tão aguardada, grandioso, a lenda Fatalis chega no dia 1º de Outubro. E eu tenho certeza que ele vai causar bastante trabalho aí para os Hunters do mundo todo, tá? E muito provavelmente ele vai mudar completamente o meta do jogo, né? Assim como eu, todos vocês devem estar muito ansiosos aí para saber quais são as skills de cada peça da armadura dele, qual vai ser os sete bônus, né? Quando você utiliza várias peças da mesma armadura e como isso vai ter aí mudanças nas nossas builds do jogo, beleza? A gente vai saber muito em breve e eu vou fazer vídeos sobre isso aqui no canal. Estaremos fazendo Fatalis ao vivo aqui no canal. Vamos morrer juntos até a gente aprender e também conseguir vencê-lo, tá? A Capcom trouxe algumas novidades do Fatalis. Eu vou deixar essa imagem aí para vocês poderem ir entrando no hype. Eu não posso colocar as imagens de vídeo dele aqui que dá direito autoral, então eu coloquei mais a fotinha mesmo que é o que dá para colocar. Juntamente com o Fatalis, a Capcom nos confirmou mais um evento muito estiloso e aguardado, que é a colaboração da Universal Studios do Japão com Monster Hunter World Iceborne. Para quem não sabe do que se trata, de forma resumida, em março seria aberto um evento especial temporário de Iceborne no parque temático da Universal Studios Japão. Porém, teve todo esse lance da pandemia e tudo mais, né? Basicamente, lá você teria uma experiência ultra realista em realidade virtual, baseada em Iceborne. Os visitantes poderiam ver os monstros em imagens com uma qualidade, assim, excepcional. Você poderia ouvir os seus rugidos, sentir um pouco de como é estar na pele de um hunter, né? Na vida real. Coisas que, infelizmente, ficam restritas mais ao público do Japão. E é apenas um sonho aqui para nós meros mortais que moramos no Brasil. Pois bem, essa colaboração lá com o Universal Studios do Japão, ela daria aos visitantes a oportunidade de receber códigos e participar de um evento único dentro do jogo, né? Onde você ganha, normalmente, essa armadura e algumas armas exclusivas, ok? Porém, passado muito tempo, agora a Capcom está lançando essa armadura tão bonita e estilosa, de forma global, no dia 1º de outubro até o dia 6 de novembro de 2020. Então, se preparem e não deixem de pegar essa armadura linda. Serão dois eventos, um para coletar armadura e armas, e o outro, provavelmente, vai ser para fazer a melhoria da arma e também para pegar armadura em camadas, beleza? Então, fica ligado quando esse evento chegar o detalhe e o olho melhor. E no mesmo dia, vai estar chegando também todas as armaduras em camadas do Master Rank. Então, você vai poder ficar mais estiloso do que nunca. Depois de os hunters terem tido um intervalo aí, mais ou menos, de 15 dias de viagem, né? Lá para o castelo, para enfrentar a lenda Fatalis. Eles terão de retornar para Seliana, pois agora vai estar chegando a Arctemperie de Vulcana. Ela vai chegar no dia 15 de outubro. E pelo que tudo indica, pelo que foi mostrado nesse último trailer, ela vai ter aí, como o Arctemperie de Nerd Gigante teve no World Base, uma trilha sonora dedicada para a batalha. Eu achei isso um maneiraço, tá? Então, a Capcom parece estar seguindo aí, mais ou menos, a mesma receita que ela fez com o World Base, ok? E também deu a entender que ela vai ter novos movimentos. Não vai ser apenas uma Vulcana com mais força. Ela vai ter mais movimentos também, o que é excelente. A pergunta que fica no ar é... O Nerd Gigante, que foi a capa do World Base, foi o último monstro lançado, né? O Arctemperie de que fechou o World Base. Será que a Vulcana Arctemperie também estaria fechando de vez o Iceborne? Eu espero que não. Mas se eles forem seguir a receita igualzinho, seguir o Nord Base, pode ser que sim, né? Vamos aguardar o que o futuro nos reserva. E juntamente com o Arctemperie de Vulcana, a gente vai receber mais um festival comemorativo, baseado no Halloween. Lá em Astera, vocês vão ter o festival do Halloween já conhecido, que tem vídeo aí no canal também já explicando. É só ir lá na playlist. E para os jogadores do Iceborne, vai ter uma temática baseada em vampiros, que tá muito da hora. A armadura desse evento tá bem bonita mesmo, tá? Eu curti bastante. E por hora é isso, meus caros Hunters. Eu espero que vocês estejam animados aí para esses próximos eventos. Depois dessa jornada que a gente teve aí do World Base, a expansão Iceborne, isso aí vai ser momento de bastante comemoração para a comunidade Monster Hunter. Pelo menos eu penso dessa forma. Como vocês puderam ver, há pouco mais de um mês, eu pude voltar a jogar. Espero conseguir cobrir todo o conteúdo desses eventos aí no canal. Vídeos sobre armaduras do Fatales, Velcana, o SJ, os novos eventos, dicas para as batalhas, builds e também jogatina ao vivo aí com vocês, beleza? No mais, deixa aí nos comentários como está o hype de vocês para o Fatales, para a chegada aí dos novos eventos como o SJ, as novidades também sobre a Arctemperie de Velcana. Não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike. E no mais, é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui!